Bom, eu vou te ensinar como usar o Vegas Então vamos começar sabendo como colocar a gravação dentro do HD Então aqui o Capture é um icon que eu fiz aqui Pode clicar nele Aí minha câmera já está conectada Aqui vai mostrar o nome que você quer Eu coloquei Brasil Aí ó, aqui você pode controlar a câmera Tá vendo? Isso aqui é uma filmagem que eu fiz Aí, é... Eu já preparei uma pasta bem legal Isso aqui é um vídeo que eu fiz É... Cada... Cada... É... Pasta tem... Essa pasta aqui, clips Que tem todos os meus clips, tá vendo? Então, eu fiz uma nova Vídeo 3 Com clips Aí, você vai no Options Options Preferences Aí o Disk Management E aqui ó Tá... Tá o... O endereço Pra onde esses clips vão Então, se você quer mudar É só... É... Clicar na direita No mouse E Browse E Browse Aí você pode escolher aonde que você Quer... É... Usar Aí ok Aí é fácil Aí é só... É... Apertar esse Capture Video Aqui Aí... Começa... É... Começa a rolar Agora tá gravando É... O vídeo do... É... Da câmara Para o... O HD meu Que eu tenho Aqui esse Dropped Frames Aqui Esse aqui É... Esse aqui é o frames que Se tá muito pesado O computador Então Fica... Fica... É... Sabe... Não... Fica gravando certo Então aqui tá indo bem Tá... Tá zero Se ficar pulando Então você tem que... É... É... Tirar alguns programas Que... Que... Talvez já tá aberto Talvez tirar esse preview Tirar esse aqui Vou parar aqui pra te mostrar como fazer Eu vou apagar agora Que não preciso Mas depois eu faço Aqui ó... No... Options Always preview Smart preview Or never preview Never preview Aí... Não pesa mais... Não pesa muito Aí quando você... É... Clique no... No... No capture Tá... Tá indo Só que... Tem... Tem um vídeo aqui Você pode olhar na sua câmara Dependendo do seu computador Se... Você tem um computador Muito... Muito 10 Muito legal Aí não vai precisar Porque... É... O programa é pesado É... O computador já... Já aguenta Tá bom? Então... Assim que você... É... Transfere o vídeo para... O HD... O HD... O seu computador É... Tá... Tá... Tchau! Tchau! Obrigado.